Olá Afonso, tudo bem? Já sei que és um grande destaquista e também já sei que eu sou um dos teus jogadores preferidos e por isso eu quero te mandar um grande abraço dizer que és um grande campeão e para que tenhas sempre muita, muita força estamos juntos e sei que no final vais estar a ser um abraço Obrigada Verfica por esta iniciativa